Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. O que a gente já falou até agora? Vamos fazer assim uma síntese para a felicidade almoçar, para o nosso Agni ficar contente. A gente falou sobre a perspectiva do porquê na cultura védica usar erva é melhor do que usar princípio ativo. A gente viu também que dentro da cultura védica o fundamental é a frequência, então eventualmente a frequência sonora através de mantra é um princípio terapêutico válido. Isso foi o nosso início. Aí depois disso a gente começou a falar sobre drábeas. Drábeas como sendo o ambiente onde todas as outras coisas que a gente vai estudar vão estar presentes. Não existe guna, karma ou qualquer coisa sem os drábeas. Depois disso a gente começou a falar sobre os gunas. E aí foi vídeo para a Dedéu. A gente falou do aspecto de que os vívias, eles a princípio estão mais ativos, são mais visíveis nos oito primeiros que a gente descreveu. E que isso vai ter uma importância em termos clínicos depois. E a gente falou muito, muito, muito sobre o aspecto dos mahabutas, dos pancha-mahabutas em relação aos gunas. A gente parou de ter uma visão assim mais superficial da coisa, dizendo que sou kushu mais sutil. A gente passou a ver que nenhuma das traduções de qualquer um desses dez pares é uma tradução viável em uma palavra só. E a gente está sempre claro de que todas as coisas necessariamente estão entre o zero do grosseiro e o 100% do sutil. Não existe essas bordas dentro dessa perspectiva. Só existe uma imensa franja onde você para em algum lugar. Então, por exemplo, só para dar um exemplo assim, é bastante importante disso. O leite, ele quando está na forma de gui, ele é uma coisa muito mais viscosa, muito mais, em um certo sentido, adesiva. Muito mais fria, muito mais umidecente e tal. E o buttermilk, que é a parte adstringente, o soro do leite, ele é desobstrutor de canais, ele é seca, ele aumenta a atividade, ele é sara. Tudo isso está dentro do leite. Mas se a gente processar o leite de uma forma, a gente consegue caminhar para alguns atributos. Se a gente processar o leite de outra forma, a gente consegue caminhar para os outros atributos. O leite é bom porque isso dá para ver na prática, assim, em uma escala macroscópica. Mas em uma escala microscópica, isso é verdade sempre para todos os atributos. Ok? Então, esse é um conceito fundamental de que no Ayurveda, todos esses pares, eles sempre vão estar dentro de uma linha relativa, e necessariamente relativa, eles nunca vão estar em absoluto. Então, esse foi o capítulo de Gunas e Karnas, em algum grau, que é a principal contribuição em relação a o que a gente já viu naquele módulo de Psicologia Védica 6, que é falando que tem muito aspecto de raça, que está descrito também no Ayurveda Bem Viver. Esse aspecto que a gente falou que o raça atua muito mais na boca, no sistema gustativo, do que em uma forma sistêmica. Então, o raça, ele prioritariamente tem a função de ter um grau de correlação forte, mas não absoluto, entre o que vai ser o raça, entre o que vai ser o viria e o que vai ser o vipaque. Ou seja, quais vão ser os gostos que a gente vai sentir na nossa boca, qual vai ser o efeito termogênico, o efeito das potências, que a gente já falou, viria de uma maneira mais ampla, e qual vai ser o efeito sobre o nosso metabolismo, se vai ser mais anabólico ou catabólico. E a de regra, só para a gente, quando a gente estiver descrevendo as ervas, isso vai aparecer mais, mas isso é só para ilustrar. Então, por exemplo, o raça, que é picante, ele vai ter um efeito no nosso sistema, via a de regra, de ter um viria quente. E esse viria quente, de acelerar o nosso metabolismo, via de regra, vai deixar o nosso sistema com o perfil mais catabólico. Ok? Então, a gente, no estudo das ervas, a gente sempre tem um olhar do viria e do vipaque, que é o que a gente está mais interessado, muito a partir do gosto que a gente sente na boca, e muito a partir dos gunas. Quando a gente pega uma planta e olha para ela, e ela é mais pontiaguda, e ela tem uma folha mais seca, e não sei o quê, e a gente vê aqueles atributos na planta, a gente vai falar o seguinte, a partir desses gunas, a gente vai conseguir chutar, com bom grau de acerto, quais são os carmas. E é esses carmas dentro de uma maneira da planta como um sistema isolado, que depois a gente, na ciência da farmacologia do Ayurveda, sempre vai estar olhando em relação à interação com outro sistema de prana, que é aquele sistema fisiológico que vai estar em prana ali. Então, uma coisa é a gente falar o seguinte, olha, esse buttermilk aqui, ele tem um atributo mais de secar, um atributo mais de desobstruir, um atributo mais de não sei o quê, mas a farmacologia do Ayurveda não para aí, e não pode parar. Isso é um elemento bem distintivo, porque antes da gente usar ele, a gente vai olhar para o sistema da outra pessoa, e vai falar assim, ah, mas esse sistema está com agravamento mais de carro, então, a princípio, o buttermilk vai ser bom. Mas se a pessoa tiver um agravamento mais de vata, aquele mesmo atributo que a princípio na farmacologia da gente poderia ser uma coisa de deixar o sistema menos obstruído, certo? Porque esse é um ponto em comum, que vata e carfa têm problema, o sistema fica obstruído. O desobstrutor que a gente precisa do vata é um desobstrutor que seja em algum grau mais emundecente, enquanto que o desobstrutor do vata, a gente precisa de um desobstrutor que seja muito tíxnico. Então, o buttermilk é excelente para ser um desobstrutor para a carfa, enquanto que o dashmu é um excelente desobstrutor para vata, por uma questão dos gunas, pela questão dos atributos que estão prevalecendo ali, certo? Então, assim, isso daí é para a gente ter uma noção de raça muito mais voltada, cada vez mais, aos gunas. Isso a gente só vai conseguir com o tempo, certo? Da mesma forma como a gente fez aquele exercício de quem é mais frio e por que em relação aos margutas, quem é mais seco e por que em relação aos margutas, a gente vai, aos poucos, tendo essa familiaridade com os raças de uma forma mais aprofundada. E não só mais traduzindo como doce, ácido, salgado, picante. Acho que normalmente põe a distingente, a margut, a distingente, a distingente é margutas. Então, a gente tem um exercício que são energias completamente opostas. Eu quero só pegar o gancho ali do vata e do cafa que você falou. Como que a gente abordaria isso? Nenhuma energia, nenhum princípio fisiológico tem princípios completamente opostos. Vata e cafa vão ser similares no atributo de frio. Então, aí eu combateria o agravamento disso, focando no atributo de frio. No Oxinaguna. E aí a gente deixaria, não assumiria tanto uma... Não daria tanta importância aos outros atributos, por exemplo, de... Aí é assim, é sempre e sempre que você vai ver assim. Um atributo, uma pessoa que tá com agravamento de vata e cafa junto, vai ser difícil você dizer se ela tá mais seca ou se ela tá mais úmida. Ela vai ter provavelmente uma parte mais úmida e uma parte mais seca. Você vai passar na parte mais seca as coisas que sejam bem decentes, na parte mais úmida as coisas que sejam mais ruksha, que sequem mais. Isso é muito comum na galera vata e cafa, que tem uma parte do corpo que tem uma pedra mais seca, uma parte do corpo que tem... Não tem o menor problema. Se da tua cintura pra baixo você é seca, passa óleo. Se da cintura pra cima você é úmida, você passa pó pra secar. Não tem problema. Certo? Mas o nível de internalização de... Vai depender de onde tá aquele negócio entre o 0% e o 100%. E aí a nossa capacidade vai ser aprender, descobrir onde é que isso tá. Certo? Mas assim, uma pessoa... Por exemplo, a hemorroida. A hemorroida tem uma fase vata, uma fase pita e uma fase eventualmente cafa. Dependendo da fase onde tá, mesma coisa que antes a pimenta era bom pra fase cafa, o gui vai ser bom pra fase vata e pita, mas não vai ser bom pra fase cafa. Então, cada vez menos, você vai olhar vata, pita e cafa como entidades extraterrestres do Ayurveda. Cada vez mais você vai olhar do vata o que que ela tá. Se tá a Sara, se é agitado, ou se ela tá seco, se ela tá a Ruxa. Porque uma coisa que seja o que compensa o agitado, que eu acho que é o estira... Como é que é o nome do... Que é o antagônico do Sara? No estura. Não, no estura é o... Estira. O estura é grosseiro. O U, o som de U é de matéria. O estira, que é o de manter o movimento parado, você vai usar mais o estira do que, pra tratar o Sara, que é a agitação, do que o snigda, que é o toroso, pra tratar uma... Entende? Assim, ninguém agrava vata. Entenda bem isso. As pessoas agravam atributos de vata. Certo? E cada vez menos, você vai dar importância e dizer assim, gente, Ah, essa pessoa tá vateada, então tem que usar... Aí tá, que é as rodandas, não sei o que e tal. Você vai olhar assim, Não, peraí. Qual é o atributo de vata que tá agravado aqui? Ok? E aí, depois, num outro momento, você vai ter familiaridade com as subfunções de cada uma dessas. E você vai falar, olha, um atributo de seco no Vianna Vail é diferente de um atributo de seco no Prana Vail. No Vianna Vail vai dar algum problema de circulação arterial e no Prana Vail vai dar algum problema de ansiedade ou qualquer coisa assim. Então, depende, não só... Mas isso é só um comentário, um adendo, assim, pra você entender que a questão não para aqui. Você não olha mais vata, você olha os gunas. E você não olha só mais qual é o guarda-chuvão do edifício vata, você olha o andar que ele tá. Certo? Então, a resposta é... Pô, mas isso ficou meio complexo. Tem gente. Ok? Não tem muito jeito. E aí, assim, a gente vai ter algumas coisas... Se a gente estivesse fazendo um curso de Drave Guna Vianna, aí isso seria muito mais aprofundado. Tudo que eu fiz de Guna, em termos, assim, de dar um alô pra vocês, muito mais aprofundado, eu falaria de raça. Falaria de viria. Falaria de vipaque. E isso, assim, vocês aprenderiam, por exemplo, qual é o grupo de raças que tem o efeito de facilitar o movimento das excretas. Por quê? Quais são as raças que impedem os movimentos das excretas? Hoje vocês já têm a possibilidade de parar pra pensar sobre o assunto. Porque vocês já entenderam os princípios. Mas eu não vou aqui entrar de uma forma detalhada em cada uma dessas coisas, porque senão... Aí que a gente não mostra mesmo. Então, assim, é... Tudo que a gente fez em termos de Guna, de uma forma mais aprofundada, deveria ser feito em termos de raças, viria e vipaque. Não vou fazer, porque o nosso foco hoje é mostrar alguns elementos fundamentais que vocês possam mudar um pouco a concepção de vocês. Ok? E aí aqui, depois, vocês podem ver. É super legal, assim. Por exemplo, aquele negócio que eu falei do viria, que são a princípio oito, não são dois. Ele coloca aqui, por exemplo, a potência de Chita viria. Ele tem a Mahabalti, que é a constituição em termos dos Mahabutas, em Pritivi e Ape. Os Ushna, em termos de Ape. Ele descreve. Os Nigda é o quê? Principalmente Jala. O Ruxa é principalmente o quê? Vai. Tudo aquilo que eu fui falando de uma forma, assim, citado e tal, ele descreve aqui depois. E vocês podem ver isso de uma maneira mais detalhada, certo? Mas isso é para quem quiser parar e estudar. Porque eu passei, sei lá, um mês e meio lendo esse livro e... respirando ele para as coisas, mais ou menos, entrarem nos seus lugares. Quando a gente for começar a parte da tarde, a gente... Ah, eu pulei para a Bava, tá? Porque para a Bava, isso é só um aspecto importante que eu tenho que falar, para a Bava é justamente aquilo que você não consegue explicar com a raça. Você não consegue explicar com o Viria. Você não consegue explicar com o Depak. Você não consegue explicar com o Runa. Você não consegue explicar com nada. O negócio simplesmente acontece. Aí sim, Chico. Aí agora é assim. Cara, eu sei da natureza. Por que que o Vudute digere e ama de pita sem agravar pita? Porque a natureza fez aquela frequência assim... E ponto! O intelecto humano ainda não consegue explicar. Se depois de um tempo você consegue dizer que aquilo tem um componente químico, não sei o que e tal, não sei o que lá, isso gera essa relação, deixa de ser para a Bava. Para a Bava é a mágica do mágico. E não o misterênio. Ok? É um David Copperfield. Tem que ser David Copperfield para ser para a Bava. Se for o misterênio, não é para a Bava. Ok? Então a nossa ciência, nesse sentido, é o misterênio. Ele está procurando fazer com que as mágicas da natureza se tornem apenas truques, mas que você sabe reproduzir. Como é que o pisbo ali faz para, ao mesmo tempo, ter uma ação tão forte de esquentar o sistema e de acelerar o sistema e de ser picante e, ao mesmo tempo, no final, se tem um efeito anabólico positivo e não um efeito catabólico? Sei lá, cara. Sei lá como a natureza deu um jeito de fazer isso. Mas é um pra Bava. E na nossa medicina, digamos assim, na nossa medicina, qual é a palavra que vai ser mais adequada para isso? Na nossa medicina de uso, não científico, mas popular, da Umbanda, do Candomblé, da galera que tem uma influência indígena e africana e fala assim, olha, isso daqui limpa o olho gordo, isso daqui faz com que a tua vesícula espreme, não sei o que e tal. Todas essas coisas, a princípio, não explicadas e que as pessoas, ao longo do tempo, reconhecem esses karmas, isso, no geral, vai entrar dentro do trabalho. Ok? Bom, tem um capítulo aqui, que é o capítulo que eu sugiro vocês darem uma olhada, depois com calma, que é a inter-relação entre A, Segunda, Vilha e Pá aqui para Bá. Isso daria para a gente fazer mais outras três horas. Não vou. Simples e fácil. Porque vocês viram que eu parei na hora que estava fazendo o mais frio, do mais frio em absoluto, o menos frio relativo, o mais seco em absoluto. E dá para a gente fazer isso de uma forma muito, muito, muito detalhada. E aí é papo para sentar para estudar isso daqui. Mas, uma coisa que eu preciso que fique muito claro e que a gente termine essa parte com esse aspecto, que é assim, o que é Guna e o que é Karma em relação a esse contínuo que é Guna-Karma? O que é que você pode chamar de Guna e o que é que você pode chamar de Karma? Esse aspecto tem que estar bem claro. Vamos ao ar. Beijinhos levantados. O Guna é só o atributo. É só o atributo. O princípio, sem nenhuma ação. Isso. Vamos botar isso de uma forma um pouco mais específica. Guna é aquele atributo que a gente chama, mas ele está parado, não está gerando ação. Karma é, de alguma forma, um atributo também. Mas é um atributo que a gente está olhando o aspecto cinético dele. O aspecto do movimento, da ação dele. Porque você pode falar que, em alguma forma, aquela erva tem o efeito de raspar o entino grosso da pessoa. Você pode falar que isso é um atributo. Em um certo sentido. Por que isso não é um Guna? Por que isso é um Karma? Isso não é um atributo? Não é um atributo da pessoa? Você fala assim, Ah, aquela pessoa é alta. Mas você pode falar que aquela pessoa é boa comunicativa também. Pessoa alta é Guna. Não tem a ver com se ela está se mexendo ou não. Pessoa boa comunicativa é uma ação. É um verbo. É uma coisa que só existe enquanto ela está atuando. Não existe boa comunicação quando você está parando de falar. Mas existe sua altura alta enquanto você parou de crescer. Em um certo sentido. Entendeu? Esse é um aspecto muito importante para a gente aprender a distinguir duas coisas que são super misturadas, mas que precisam ter uma capacidade da gente ter a tesoura. O que é Guna ou o que é Karma? Certo? Muito bem. Então assim, daqui, das coisas que eu tinha que falar, eu meio que assim, sei que eu passei super highway de Iraça, Víria, Vipac, Pervado. Até porque foi mais ou menos por isso que eu avisei para vocês. Assistam a esse módulo antes de vir para vocês meio que terem uma informação. Certo? A gente está fazendo em uma proposta de 12 horas, aquilo que poderia ser feito em 40, fácil. No mínimo. Então, eu só falei, olha, das coisas que eu ainda não gravei e que não está disponível aí, eu preciso dar um foco muito grande na parte de Guna em relação à Karma. Não Guna como está no Aveda BVB, que eu estou falando lá, de onde você encontra. Se você encontra o que é viscoso no iogurte, não sei o que é nada, entendeu? A diferença de foco. Porque tem um dos oito, que eu não falei, que é o Kala, que é uma coisa que a gente vai falar depois, que é quando usar. Ok? Tá? E esse é um aspecto muitíssimo importante, porque assim, se você come, por exemplo, o Haridrakumari, que é aquela panacea e alvete, se você come ela antes da refeição, isso a gente já viu no ovo, você tem o efeito de aumentar o teu acne e fazer com que você tenha uma função lipam, que é aumentar a tua capacidade de sentir fome, apetar. Se você come depois da refeição, ela tem uma capacidade de aumentar o teu processo digestivo. Se você come ele no último dia da tua menstruação, ele tem a capacidade de, durante o mês, ele tem a capacidade de regular o teu sistema hormonal, principalmente o mínimo. E, porque o domínio até hoje não está me explodindo com muita frequência. E a parte da pele, se você usa ele, assim, logo no início do dia ou antes de dormir, ele vai ter uns efeitos diferentes do que é antes e depois da refeição. Então, esse aspecto do Kala, eu estou só introduzindo para a gente ir almoçar, porque já está na hora dos nossos aigens serem atendidos. Eu já sinto muitas sobrancelhas ficando com um atributo de guru um pouco maior do que eu desejava. Os pescoços estão saindo de fora, de cima das colunas. Então, a nossa capacidade de Tiction aqui está zerando-se. Então, na tarde, o que a gente vai ver? Esse aspecto do momento da erva e o quanto naquele momento aquela erva é um karma diferente. Olha só que legal. Essa parte é muito legal. Uma mesma erva, o mesmo guna, isso eu não estou nem pegando a erva que está mais velhinha e que perdeu um pouco dos atributos. Isso é uma coisa que a gente em algum grau vai comentar. A erva que está, por exemplo, a fruta, isso vai aparecer. A fruta, quando está madura, ela está com um raça, com guna, com karma diferente e quando ela está seca. Mas se você pega a raiz, é diferente de você pegar a folha. Tudo isso, na medida que a gente estiver comentando a batelada que vai vir aí a seguir, essas coisas vão aparecendo. Mas o aspecto do cala, que é o que eu vou começar na tarde, é assim. Lembra da história dos vetores, certo? Dependendo do horário, um vetor está mais ativo do que o outro. Aí você fala, cara, isso daqui, eu acho que eu vou para casa, vou almoçar, vou embora, chega demais para mim. Mas é assim, o que você sente mais vontade, de repente, de ir para a praia? No geral, você sente mais vontade de ir para a praia quando está sol e relativamente quente ou quando está frio e chovendo? Tem alguma influência, não tem? Qual é o horário que você tem tendência a vestir uma roupa mais comportada? a hora que você está indo do trabalho ou a hora que você está saindo de uma festa? Qual é a hora que você está mais com uma tendência a vestir uma roupa mais confortável e assim acolhedora? Na hora que você vai dormir ou na hora que você vai sair na rua? Gente, mas não é a mesma pessoa? Por que tem essa confusão toda de roupa aí? Certo? É a mesma coisa com a erva. Gente, não é a mesma erva? Então, por que tem toda essa confusão de hora que vai tomar? Porque a hora que vai tomar, vai estar os vetores, os carmas vão estar mais disponíveis. Por isso, por uma questão de vado, pita e carro, por um monte de questão de uma fideologia, por aquela história de uma bolinha de prana conversando com a outra. Certo? A gente vai falar também como, voltando nesse negócio dos vetores, como usar e misturar as coisas? Domingo de tarde. Que aí a gente já vai ter passado as ervas com descrição a Eurveda, vai ter passado as ervas brasileiras que a gente está montando essa descrição a Eurveda, está pesquisando, e aí depois disso, a gente já tem mais ou menos assim, já enturmou na escola nova, sabe? E aí já dá para sentar e ver qual vai ser o amiguinho que vai participar do teu time. Do handball, porque no time do basquete vai ser um outro, o abrigadelo. Ok? Tá beleza? Ufa! Vamos lá. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.